Incrível, a primeira vez que eu falo sobre o estar num filme, porque é o único filme que eu fiz na vida. Mas foi um filme legal, né, que legal, de bom e de repercussão boa, que é o Cabras a Peste. E, caralho, foi incrível, porque a galera assistiu. Sem querer acabei fazendo essa piada, entre aspas, que eu consigo distinguir a diferença entre um ser humano, como o Paulista é carioca, na boate. Eu consigo, você sabe a diferença? O Paulista, se ele tá na boate e toma um tapa na cara, o Paulista é muito mais conformista, ele quer entender. Ele toma um tapa na cara. Pô, mano, que isso, mano, o que tá acontecendo, mano? Tomei um tapa na cara, mano, do nada, mano. Pô, pelo amor de Deus, chama o segurança aí. Ô, seguro, mano, chama o segurança aí, pelo amor de Deus, mano. Por favor, mano, o cara me deu um tapa na cara. Carioca não, o carioca tomou um tapa na cara. Ô, filho da puta, toma no teu cu, check, check, ta, 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 ta. Tapar na cara, por que, filho da puta? Tu tá esse cuzão aí do caralho? Vou comer tudo tua mãe, porra. Vocês sabem o que é TBT? Sim. Primeiro eu preciso perguntar aí, vocês sabem o que é TBT? Sim. O que que é? Throwback Thursday. Ai, que bom. A minha alma respira perfeitamente agora, por quê? Que inglês perfeito. É que eu não sei falar inglês, o Léo muito menos, o único que... Eu também não, mas eu entendi o que ele falou, falei, é, ele entendeu que é quinta-feira. Isso é bom também que não inflou teu ego. Cara, não, eu acho que não, eu acho que pessoas inseguras nunca tem o ego inflamado, entendeu? Ela pode fingir que tenha, pra ela mesmo se enganar, né? Então, ou seja, eu sempre penso assim, como eu sou muito inseguro, então, eu venho com essa teoria de que pessoa que tem o ego inflamado é uma pessoa que ela é segura demais, mesmo sendo insegura. Isso aqui, cara, é meio confuso. Sim, não tem nada, é que o cara usa até como uma defesa pra insegurança dela. Isso, exato, exato, exato. Agora o BBB, né? Pô, velho, virava uns três dias. O BBB tinha que ir a cavalo. O carro não dava a vontade, né? Tinha que ir a cavalo. Pô, velho, o BBB, nove da manhã, você tava no sol, lá na pele de carvão, procurando tua identidade. Não, não é procurando a cédula, procurando teu verdadeiro eu. Apresente-se, pra quem não te conhece, fala um pouco dos seus projetos, dos seus canais. Bom, eu tenho um canal... Pessoal, essa é a última parte, primeiro fala quem ele é. Segue a pauta. Felipe Bueno, apresentador do canal Auto Super, né? Eu tenho um canal de carro junto com o meu sócio, o Lucas Fontana. A gente apresenta... Assim, o que eu gosto de falar hoje de Auto Super, né? Antigamente perguntava pra mim, cara, fala o que é Auto Super, velho. Eu ficava seis minutos tentando explicar o Auto Super, velho. Hoje é um... Conseguia, pelo menos? Não. Ah, tá. Não conseguia. Aí hoje eu falo, é um canal de entretenimento automotivo, velho. Não sou especialista, o Lucas não é especialista. A gente gosta de carro, se diverte com o carro e a gente posta o que a gente faz com o carro. Será que vocês vão concordar comigo? Eu tô cansado de ter que ficar vendo no Instagram ou, enfim, no YouTube, a galera querendo colocar a regra do que a gente tem que comer. Cara, eu quero chegar em casa, comer minha pizza, eu quero comer meu hambúrguer, não ser questionado, ser julgado, nem cancelado por isso. Até em casa, minha filha já tá me cancelando, porque eu quero comer fast food. Eu quero chegar em casa hoje e comer um hambúrguer. Eu quero pedir uma pizza, comer no almoço. Então, eu não quero mais ter essa opção, é a opção não, ser julgado, porque eu quero comer coisas gostosas, porque coisas que fazem bem não tem gosto nenhum como um pão integral. Tem gente que tem carinho de um pão integral, mas eu não quero. Eu quero pão de hambúrguer, eu quero pizza, eu quero comer besteira, beleza?